Fala pessoal, eu sou o H, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, e desta vez a gente está quebrando um pouco a nossa rotina, porque dia 28 de junho de 2016 é dia de dois grandes lançamentos. O primeiro é The Technomancer, este jogo que a gente vai jogar agora, e o segundo é LEGO Star Wars o Despertar da Força, que a gente também vai jogar hoje, e muito provavelmente vamos fazer maratona. Então já deixa seu joinha maroto aí para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais, e vamos lá! Este é um RPG, lançado para Playstation 4, Xbox One e PC, dos mesmos criadores de Bound By Flame, infelizmente, não está em português, então vamos dar New Game aqui e vamos conferir, vamos colocar no normal para a gente poder ver. Aqui, Hell não é um conceito, é a nossa realidade, e a realidade é que cada drop counts. E aí, foram os Unfortuantes, caindo com o poder do céu, forçando o poder do céu, forçando a deformidade, mutando, into unrecognizável monstros. Os outros, os que permaneceram similares aos nossos ancestros em likenessos, hid under massive metal shells, governando por corporações de água. Mas nos selens, as pessoas não eram muito mais do que os mutants. E eu já sabia, é onde eu passei os primeiros 10 anos de minha vida, under o bruxo da Vori. Claro que, em desespero, há esperança. Muitos começaram a explorar, viajar, de corporeação até corporeação, deixando suas loyalties por trás. Nós temos organização, estrutura e, inevitavelmente, a política. Nós temos os governos, a Assembleia de Pessoa, e, longe de nós, o Dowser, o Inacessível Face de Abundance. E, finalmente, nós temos, os protetores delas elitas do povo, o mestre do armário, meus irmãos e irmãs, que todos compartilham o mesmo dono especial. Nós, somos Tecnomancers. Olha lá, velho! Legal, então a gente tem agora a criação do personagem, vou tirar o mouse aqui, e para vocês que não entenderam, o jogo se passa em Marte e existe uma crise hídrica, a água é um recurso muito escasso e muito valioso, existem corporações de água que estão escravizando algumas pessoas, e lá na superfície, além de ser quente pra caramba, o sol escaldante transforma algumas pessoas que se expõem a ele em monstros, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui a nossa cara, a nossa cor da pele, nosso cabelo, vamos mexer pro lado aqui, ó, e a gente pode modificar alguns aspectos. O gráfico do jogo tá bonito, caras, tá bonito, eu tô no Ultra aqui no PC, ó, cor da pele, vamos colocar aqui, vamos pegar um cara, esse cara aqui achei louco, vamos colocar aqui, assim, cabelo, um cabelo parecido com o meu. Assim, não, de jeito nenhum, eu não tenho esse cabelo. É, vamos um cabelo assim, cor do cabelo, preto, e a cor dos olhos, verde, não, castanho. Maravilha, não tem nada a ver comigo, não dá pra virar pra um lado e pro outro. Legal, a gente tem como apertar aqui pra pegar os talentos, e os talentos são provavelmente nossas perks, ou alguma coisa do tipo, pra gente poder fazer coisas incríveis, ó, carisma level 1, aumenta a chance de sucesso no diálogo, sempre pego carisma, independente do que tiver acontecendo, eu adoro carisma nesses RPGs. Stealth, a gente precisa de mais um ponto, e a gente não tem mais nenhum ponto, a gente gastou tudo em carisma, lamentável, mas tudo bem, vamos que vamos, a gente é carismático e a gente consegue conversar durante a nossa vida aí, ganha as coisas na lábia. E aqui a gente tem os atributos, a gente tem um ponto em atributo pra gente colocar, pode colocar em força, agilidade, poder ou constituição, vamos colocar esse poder aqui, e aí a gente vai terminar o nosso personagem, você quer terminar de criar? Sim, vamos começar a nossa aventura. Dá pra ser outras classes que não sejam tecnomense no jogo que se chama Tecnomense. Não, não vou falar. Eu me lembro. 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 De qualquer forma, eu conheço a sua última missão de cadet foi hoje. Tem algum nervos? Se é alguma consolação, você parece mais mais capaz. Não, eu estou bem, estou pronto. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tenho muito, bem, mas eu não vou falar mais. Eu não me lembro. 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 Eu recebido um material de armazão que possam melhorar a sua habilidade. Não é muito, mas eu pensava que você gostaria. Agora eu ainda não acredito que você vai ser um de... Assim, eu também. Obrigado, Scott. Isso significa muito. Ah... Eu vejo que nós tínhamos dildo-dallied nas árvores. O mestre, Sean, espera para você em casa. Hum, tão forte, esse aqui. A espina é concoctada por ferro. A espina prastheta. Como interessante. O que se... Oh, e aí, stop by a clínica, e vim chutar o chit-chat. Não, não é... Então tá, cara. A gente tá jogando, começamos com o Scott ali, que eu não sei se vocês repararam, mas de perfil ele parecia muito Bivis e Butthead, velho. Ou Butthead. Interessante. Uma parada que muitos de vocês nem devem conhecer. Mas, ó... Fazendo um upgrade dos equipamentos, a gente vai usar os workbenchers que a gente acha, tipo esse aqui, ó. E a gente faz um craft. Deixa eu tirar o mouse aqui, ele aparece sempre que algum menu aparece. E aqui a gente pode colocar itens usáveis, armas e armaduras aqui do lado. E aqui a gente pode mexer em vários tipos de armas diferenciados. Itens usáveis, beleza, velho. Não vamos mexer em nada por enquanto, não. Vamos descer aqui a escada. E vamos dar uma conferida na parte de baixo, onde que a gente tem que ir. Vamos seguir o mapa ali, ó. Ó, dá pra gente abaixar. E meio que stealth. E ali tem ações. E a gente tem os botões pra fazer, que aqui não tem nada por enquanto. E stances, ó... Warrior, Rogue e Guardian. Ah, cara. Então a gente muda se a gente quiser, ó. O Rogue e o Warrior. O cara é que bate. Legal. Isso parece muito Niall, aquela questão dos stances, né? De você mudar o seu estilo de luta enquanto tá jogando. Vamos abrir aqui. Oh, shit. Oh, shit. Oh! Zachariah. Today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected. That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the test for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Então, é o último dia nosso. É a última missão como cadete pra gente poder especializar no que quer que seja e precisamos fazer a missão assim que a gente estiver pronto. Então, vamos conversar com os guardas pra aprender o sistema de combate do jogo. Vamos ver aqui, ó. Você primeiro, jovem. Fala aí, ó. Master Connor. Ele vai treinar a gente, ó. se a gente quiser. Então, vamos treinar como que usa um staff. Vamos lá. Legal. Ó, RB mais X. E aí, a gente vai para o modo de Warrior. Beleza? E pegamos o nosso pau. Aqui com o R. A gente trava o cara. E agora, ataque rápido. Nossa! Nossa! Eu domino a arte do pau, cara. Ai! Peraí, peraí. O B pra fugir de ataques. Olha só, rapaz. Mais tapa nele. Caramba, a gente também tá apanhando feio. Aí. Ó, agora o Y pra interromper se o cara estiver defendendo. Ataque em área é o RP. Legal que o HP dele não termina de cair e o nosso cai, né? De novo. Mais um. RB mais A. Chiat. Os poderes da Tecnomancia podem ser usados com qualquer estilo de combate. Alguns efeitos permanentes são usados ou usam fluidos. Então, vamos lá. LT mais X. Eletrifica a nossa arma, ó. Olha, velho. Que louco. Pra usar os arcos de eletricidade. Mova. Pega o menu com o LB. Vamos lá, então. Aqui. Pra gente usar, a gente coloca... Mas a gente pode colocar aqui LT mais Y e aí ele vem pra gente poder usar. Legal. Aí, ó. Agora acertou ele. Então ganha a luta. Então ganha a luta. Nossa. Opa, opa, opa. O cara não é bobo não. Aí. Toma essa. Pronto. RB mais A, a gente termina. Beleza. Agora a gente vai mudar pra estância de combate, ó. E aí a gente usa uma parada meio que... Sei lá. Uma chave de fenda e um escudo. Então, RT pra segurar. Batei agora. Toma! Ah! Ah! Puxa senhora. Tá achando legal o estilo de combate, pelo menos, cara. Por enquanto. Pronto. 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 Aí, ó. B pra gente fugir de um ataque. Legal. Agora com o Y a gente bate com o escudo, ó. Nossa! E agora a gente termina. Beleza. Essa aqui é a que eu gostaria de ser. Então a Tecnomancia a gente pode usar em qualquer aspecto. A gente não muda. Se você escolher pra ser Warrior, por exemplo. Você pode ser tudo ao mesmo tempo. Interessante. Vamos fazer então o Rogue. Depois deve dar uma melhorada no estilo que você escolher. Ó. Nota que o Rogue é mais ágil. Por isso a agilidade é o elemento mais interessante dele. Ao bate muito mais rápido. B pra fugir de um ataque. Dependendo do lado que a gente for, ele vira. Legal. O estilo de luta é muito parecido. Eita! Nossa! RT pra atirar. É muito parecido o estilo de luta de cada instância. E agora a gente termina as nossas missões. Mais. Não, obrigado. Maravilha, caras. Então vamos lá. Fazer a nossa missão conversando com esse senhor aqui, ó. Ó, tem uma mulher aqui querendo entrar. Sim. Eu estou pronto, cara. Sim. Já está pronto. Aprendemos o sistema de combate aqui. E agora... Vamos para a nossa missão. Olha como a gente é bonito. Olha como esse piece de mal. Bem, bem, o que temos aqui? O que temos aqui? O que é que é que o tráxismo é o que é que tem, não é? Você esquece que nós não queremos o seu tipo de lado aqui, trá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou desculpando. Eu não pedi- Você 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 não pedi- Por favor, por favor. Eu só... Você está na boca e você está morto. Nossa... O corpo vai alimentar as ratas. Pelo menos então você vai ter uma proposta. Caramba, cara. É uma desculpa de vida. Uma desculpa de espaço. Estou certo? Um rogueso é um rogueso é um... Zack, certo? Você pode vestá-lo, mas... Então tá, a gente pode ficar calado. Eu não vou conversar com ele. F*** off, Alan. Antes de eu... Zachariah! Nós estamos deixando. Certas pessoas estão graduando para o cargo de oficial hoje. Maneiro, cara. Algumas pessoas estão se formando como oficial hoje, enquanto outras não merecem nem o seu tempo perdido com elas. Interessante essa... Essa passagem aí. Até agora eu estou curtindo. Estou achando interessante. Meio Deus Ex aí, o visual e tal. Olha lá, velho. A superfície de Marte. Vamos seguir ao Master Shun. Então a gente pode correr apertando o A aqui. Vamos lá, cara. Ah, que legal. Então a gente tem que poupar a vida das pessoas. Matar não é uma coisa muito bem vista aqui no momento. A gente tem um código de conduta. Vamos lá então. Tem um cara ali, ó. Já vamos escolher a instância... Sei lá. Vamos de Rogue. Isso, garoto. Um baixadinho. Ver se a gente consegue ter meio que um Stealth aqui no jogo. Tem outra pessoa ali. Vamos ver o que a gente faz, ó. Chega bem atrás dele. Ataque Stealth. Isso, garoto. Ó, o nosso chefe tá lutando junto com a gente. Toma! Tá ficando bem, cara. Ainda bem que a gente fez o treino. Oi. Boa. Desabilitamos o primeiro. O segundo a gente vai desabilitar ele também com um belo tiro na cabeça dele. Ó, acertou a que tava na frente ali. Aí, ó. Foi desabilitado. Acredito que não tenha morrido. Vamos usar o nosso golpe aqui. Ó. Que louco, velhos. Beleza, velhos. Aquele golpe e foi o fim dela. Agora o chefe tá enfrentando dois ali. E que maneiro, cara. Ele perde o HP assim como ele causa dano. O que é bacana. Significa que ele não é inútil. Mas ao mesmo tempo, apanhando assim, o cara não pode ser meu chefe. Não é possível. Ó, a gente fez o inimigo desmaiar. Ele não tá morto. Se a gente quiser finalizar, a gente pode vir aqui, ó. E apertar o Y e a gente vai sugar o Serum. Ou então vai só procurar. Então, entendi, velhos. A gente deve ter um sistema de karma nesse jogo. Deixa eu tirar o mouse aqui de novo. Vamos adquirir toda a roupa do cara e deixar ele pelado aqui. Mas... Vivo. Pra ele viver a vergonha depois. Legal. Deve ter um sistema de karma no jogo, então, que a gente... Ó. As calças. Que a gente consegue algum benefício sendo do bem ou sendo do mal. Sei lá. Igual Fable, por exemplo. Mass Effect. Alguma coisa assim. De repente, a gente tem algum sistema que vai nos dar bônus e dificultar a nossa jornada ou facilitar. Caso a gente seja um herói mesmo. Vamos seguir. Pra cá. O chefe já foi, caras. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, então. O que que a gente encontra aqui, inimigos? Isso. Já começamos batendo bem. Ai. Nossa, velho. Os batem muito. Isso. 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 Aí. Beleza. Tem alguma coisa aí? Não. Então, vamos lá. Nesses jogos que tem sistema de karma, muito provavelmente a gente deve ter mesmo. Deve falar mais sobre isso pra gente. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ser mal, caras. Vamos por baixo aqui, ó. Estamos agachados. Só se tiver acontecido alguma coisa vai me deixar muito com raiva. Ó. O ataque stealth arrancou bastante dele. Isso, garoto. Ó. Observar. Então, agora a gente tem o acesso do mapa e tem acesso às redondezas também. Tem muita gente lá embaixo. Legal. 500 de experiência por observar. Sempre gosto desse tipo de experiência. E level 2 pra gente, velhos. A gente pode gastar os pontos ou pegar mais nas árvores aqui. Vamos acessar com isso pra gente poder ver, ó. Então, a gente tem Guardian, talentos, skills, a mochila, os equipamentos. Ah, tá. Atributos, status. Então, vamos tirar o mouse aqui de novo. A gente não tem pontos de atributos, mas a gente tem... não. Não tem ponto de talento também? Não. A gente gastou um. Então, no level 5 que a gente gasta mais. No level 3 aqui a gente tem, ó. Habilidades. Aí, aqui, a gente tem as árvores de habilidades. Ó. Ou Guardian. Vamos de Rogue porque a gente já tá como Rogue mesmo. Vamos confirmar aqui o primeiro ponto de habilidade. Vai pra essa skill passiva que dá uma chance de... quando você estiver atacando. É só isso que a gente pode pegar? Não. A gente tem algumas aqui, ó. Isso aqui é o que a gente já tem quando a gente é o Rogue. Tá bom. Interessante, então. Vamos sair dessa skill passiva aqui. Que é a única coisa que a gente tem no momento. Legal. E abrimos outras. A gente não tem mais ponto nenhum pra gastar em habilidade. Talento já foi. Atributo já foi. Vamos lá, chefe. Ó, ele tá mandando a gente matar esse guarda ali em stealth. E aí, depois, ó. A gente tem que chegar na entrada da caverna. Vamos lá. Ele fica também em stealth. Legal. Se a gente chegar atrás dos inimigos, a gente usa o stealth que a gente já tava usando mesmo. Dá pra pegar alguma coisa aqui? Sei lá. O inimigo separado é aquele ali que eu não sei se ele tá de frente ou de costa, velhos. Vamos testar. Peraí, peraí, peraí. Aí. Tiro agachado. Ele tá de costa. Vai tomar um ataque aqui pra deixar de ser trouxa. Beleza. Um. Nossa. Foi humilhado, cara. Agora os outros tão vindo ali e vamos continuar a luta. Nossa, cara. Uou. Ai, 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 ai. Vamos marcar o cara. Ai. Ai. Eu não gosto de defender, cara. E aí, por isso que eu vou pra cima sem dó nem piedade e acabo apanhando também. Mas foi. Defender é para os fracos. Vamos lá. Aí, ó. Conseguimos mais um sapato de trabalhador. Mas aqui agora... O que a gente vai achar? Nem mostrou. Conseguimos soro. E esse outro que a gente matou no stealth... Também deu soro pra gente. Vamos conversar com ele? Dá pra conversar? Olha aí. Legal. Então é meio que um labirinto. Eu tô vendo um minimapa ali no canto inferior direito. pra poder sacar pra onde a gente vai. Quando ele termina... Termina a área. É tipo os minimapas de Final Fantasy. Final Fantasy 12 e tal. Vamos devagarinho nessa aqui também. Ó. Marcamos. Não vira. Não vira. Não vira. Silêncio. E foi. Nossa. Essa aqui vai lutar pra gente com o punho, cara. E pelo visto... Nossa HP dá uma regenerada quando a gente tá fora da luta mesmo. Uma regenerada meio devagar. De repente é uma das nossas habilidades como Tecnomancy. Hum. Beleza. Olha só falta esse último ali. Nossa. O cara é muito poderoso, cara. Expamando as habilidades e fazendo a gente se sentir mal. Que é a nossa aqui, ó. Ação. Ah. Já morreu. Fraca. Esses Serums a gente consegue drenar dos caras e matar ou então a gente consegue pegar mesmo tentando... Olha ali. Tem mais gente ali. Então, às vezes, não sei se vale a pena matar. Peraí. Ela não percebeu nada. A gente atrás dela aqui, escolhendo se vai matar no Stealth ou não. Ela é super de boa ali. Mexendo no computador. Boa. Esse efeitozinho câmera neto é muito louco, cara. Achei muito legal. Só que... Eu tenho medo dele enjoar quando você for jogando. Se ele ficasse repetindo... Nossa. Tem um cara com armas. Nossa. Não pode ser. Peraí, 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 peraí. Vamos tomar uma parada aqui pra gente. Vamos colocar LT e B pra poder fazer o negócio ficar mais rápido. E uma injeção de cura aqui desse cantinho. Isso. Ele demora um pouquinho pra curar, então a gente tem que ficar esperto. Caramba, cara. Peraí. Tô mirando o jovem aqui. Ai. Nossa. Eu não tô conseguindo mirar no cara. Volta pra cá. Ah, eu botei ali no... Ai, ai, ai. Vai. Agora eu vou ir pra cima dele, velho. Não tô nem aí. Cara arrumado. Tentando destruir a gente. Morre. 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 Arrei. Caramba. Agora todo mundo é identificado. Pou de bola. Expama os poderes todos. Ai. Level 3. Beleza. Frenético o HP, cara. Na verdade a luta aqui. Eu falo o HP porque eu vi o HP do cara ali. Do nosso chefe. Mas frenético é o sistema de luta. É um sistema meio... Apesar de ser RPG, ele lembra muito o sistema beat'em up mesmo. Não é nem RPG de ação. Apesar desse jogo ser um RPG de ação. Mas é porradaria o tempo todo. Se fosse aquele jogo de luta mesmo. Você tá correndo e matando e tudo mais. Chegamos na entrada da caverna. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Tem alguma coisa que eu vi. Tem alguma coisa que eu vi? Não. Você está pronto, Zachariah. Com isso, não há dúvida. Eu me preocupo com você e me preocupo com você. Uma vez que você se tornou um Tecnomancer, não vai voltar. Você perdeu a liberdade. Desde o momento que os habilidades nos 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 nos. Os Tecnomancers não são nada mas pães na caverna. Nós não temos a liberdade. A abundância força sua vontade em nós. Eu penso no futuro. Quanto difícil vai ser quando a ASC se acima em poder. Talvez eu estou apenas paraná. Desculpe seu mestre, pequeno escudo. Você deve se concentrar em coisas mais importantes. Dos bichos e dos monstros a gente pegou o Siron sem problema algum. E o chefe estava falando das preocupações dele e da gente começar como um Tecnomancer. Porque depois que a gente vira um Tecnomancer, não tem como voltar atrás. E a gente perde a nossa liberdade. A gente tem que lutar e dedicar a nossa vida a tentar impedir que as mãos erradas cheguem ao poder. Nossa Senhora! Tem cheio de um cíter ali dentro, hein? Pelo menos nos livros do conhecimento. Talvez sobre Marte e sobre esse universo. Ah tá. Vamos lá. Na sala principal. Olha o tanto de inimigos ali, velho. Vamos lutar com todo mundo aqui. Aí. Nosso personagem é esse. se move de um jeito meio esquisito às vezes. Eu tô aqui calado porque o cara tá falando ali, tá explicando tudo. Ó, a sala principal. Vamos ativar o console. Com a nossa digital de Tecnomancer. Olha só. Todo iluminado. Todo conhecimento do mundo. Onde de Tecnomancer. Onde de Tecnomancer. Subjet 12. Onde de Tecnomancer. Onde de Tecnomancer. Onde de Tecnomancer. Onde de Tecnomancer. O que é que veio? Um poder divino? Eu não... mas nós não temos os signos físicos de mutação, e eu não conheço nenhum mutante que possui nossos heróis. E por que não deveria importar qualquer coisa? Não deveria ser de uma forma diferente? Isso nos traz ao ponto mais importante. O que você viu nos unifica, nos unifica, nos unifica, nos tecnomancers. Esse segredo deve ser mantido por todos os outros humanos. Se essa informação foi descobrida por, por exemplo, a ASC, nós não seríamos nada mais escravos. A nossa situação já é extremamente desigualável. Nós não só isolamos, mas usamos como bombas humanas. Vamos lá para o mutante pen nas ruas de um dia. Isso é o que nós podemos ter sido. Não se desculpe. Eu já passei por isso também, então todos os outros tecnomancer officers em abundância. A consciência de este revelação faz você um dos nós agora, mais so que você tem habilidade. Mas agora é hora de lidar com os criaturas infestando o Dome. É uma verdadeira se os instalamentos aqui são desmissos, porque nós não poderíamos ter mais capaz de fazer o início de trials aqui. Sim, sim, claro, mestre. Eu não encontrei um aberto, então... Eles devem ter se desculpe de baixo no Dome. Pelo menos a gente vai ter que lidar com as criaturas aqui agora, porque a gente descobriu que os tecnomancers são mutantes também e possuem uma mutação diferenciada que dá esses poderes elétricos a eles. Então vamos, antes de abrir, fazer mais um upgrade... Opa, fui para o lado errado. Fazer mais um upgrade aqui do personagem é porque a gente tem mais uma habilidade para pegar e a gente abriu outra aqui, ó. Uma habilidade passiva e a gente vai desse lado aqui para melhorar a parte de armas. Não é isso exatamente que eu quero. Eu vou aumentar o dano causado, porque é sempre bom a gente ter um dano aumentado. E agora a gente tem alguns talentos. Não, não tem nenhum ponto de talento, mas tem um ponto de atributo para a gente poder colocar aqui. Vamos colocar na nossa agilidade, porque a gente acabou não colocando e escolhemos o caminho do Rogue mesmo. E olha só, a gente podia estar com dois pontos de agilidade, mas deixa quieto. De qualquer forma, vamos lá, velhos. Vamos abrir e vamos pelo menos tentar terminar essa missão, se não for demorar muito, para a gente poder ter essa pegada inicial do jogo. Ali, ó. Ali já tem um ponto de interação. Deve ter um boss por aqui. Nossa, o chefe sumiu mesmo, hein? Não reparei se ele falou que ia para algum lugar. Nossa, cai logo embaixo dele aqui para tomar o veneno. Eita! Level 5 para a gente, velhos. Ah. Nossa, o tamanho desse bicho, velho. É só o primeiro chefe. Caraca, velho! É, cara. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos ver se dá tempo da gente mexer na nossa habilidade, porque a gente upou um level, afinal de contas. Eu acho que o chefe está andando, não sei. Vamos torcer para que não. E aqui a gente aumenta o crítico. Legal, beleza. É isso que eu estava querendo. Ai, caramba. Olha lá. O clube usa junto com o escudo. Protocol Great Mantis. Ele não está vendo a gente ainda, então está bom. Enquanto está ótimo. A gente tem que atirar naquela bola. Ai, nossa. A gente tem que atirar nessa bola gigante que ele tem aí. Vai chegar e bater ele, cara. Vai. Vai. Isso, garoto. Isso, garoto. Isso, garoto. Nossa. Espera aí. Já vimos que a gente dá o golpe e depois roda. Vamos trocar para esse aqui, senão ele vai encher o saco da gente. Beleza. Nossa. Nossa, bateu duas vezes. Caramba, 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 caramba. Vamos nos curar. E vamos lá. Cadê o HP dele? Acho que ele está ali em cima. Aqui a gente não está arrancando absolutamente nada dele. Aqui, aqui, aqui. Ai. O problema é que o golpe pega mesmo você fugindo. Ai. Meu Deus, a gente tem mais dois pontos aqui, velho. Ó, curamos. Boa, jovem. O negócio é ficar aqui do lado, então. Boa, 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 boa. Boa, boa. Isso é coisa de combos legal. Ai. Agora ele vai fugir, é isso? Vamos usar nosso raio aqui. Eu acho que o HP dele está caindo. Tem um aviso em cima do HP do chefe. Agora que eu reparei. Isso, isso, isso. Aqui ele não vai pegar, gente. Boa. O que é isso? Ah, é tudo no script. Beleza. O aviso está ali para sempre, pelo visto. Olha. 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 Ok. Interessante. Interessante. E, cara, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de The Technomancer. E espero que tenham gostado do vídeo também. Deixa seu joinha aí se você não deixou no começo. Me segue nas redes sociais, elas estão aí embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. E tchau.